Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Estamos aqui com um peixinho. Estou esperando a receita da minha amiga Rose Santos, do canal dela, que ela ia mandar a receita para me fazer esse peixe do que ela faz. Porque eu amo o peixe que ela faz. Aí ela mandou a receitinha, aí eu vou estar aqui fazendo esse peixe. Vou tentar, né? Aqui já tem o arrozinho cozido. Eu ponho a primeira árvore, vou fazer as duas. E aqui está a batatinha, também está fazendo um purê para acompanhar o peixe. Aqui pessoal, terceiro, segunda, terça, quarta, quinta. Os quatro dias. Desde o dia que eu cheguei aqui só lavando roupa. Essas ali eu lavei na mão. Essas ali, essas aqui eu lavei na máquina. Agora essa daqui e essa daqui, esse edredom, eu lavei na mão porque... Aí eu fiquei com medo da máquina estragar eles, eles são novos. Aí eu estou fazendo almoço e estou lavando essa roupa. Aí no final, quando o almoço estiver pronto, é uma coisinha muito simples. São peixinho, arroz, um feijãozinho, couve, uma saladinha de tomate e purê, o peixe e o purê de batata. E pessoal, o meu almoço que eu falei, aqui está o purê de batata para estar acompanhando o peixe. O peixe está difícil de chegar no... Igual o da Rose, porque o daqui é xilápia. Eu não sei dela qual que é. Ali é só para o meu marido. Ali é meu feijãozinho. Aqui é o arroz que ele fez. Está soltinho, mas eu vim fazer na tua panela a saladinha de tomate para ele. O cebolo que eu não como. A couve que eu gosto, mas ele não gosta. E aqui sobrou mais peixe para fritar amanhã. Então, pessoal, esse é o meu vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, vai estar me ajudando. E é isso aí. Beijos para todos e até o próximo vídeo, se assim, Deus me permitir. Não, meu celular está horrível para gravar, porque a memória está curta. Eu gravo os vídeos. Depois, antes de encerrar o vídeo, ele já...